No vídeo de hoje eu e mais dois amigos vamos passar a noite na escola que eu estudei sem ser visto. Já estamos na porta da escola e lembrem-se, não repitam isso em hipótese nenhuma. A dona da escola tá sabendo de tudo, mas a nossa meta vai ser passar a noite na escola sem ser vistos por ninguém. O colégio que a gente vai tentar passar a noite é o Cotemig. Foi a escola, inclusive, que eu conheci o Nicolas. Que arrependimento de conhecer. Nós conseguimos marcar uma aula de monitoria que vai ser a última aula do dia da escola. E quando a aula acabar, a gente se esconde pra tentar passar a noite. Fico muito ansioso, mano. Agora é de boa, né? Porque a gente marcou a aula, então a galera sabe que a gente tem que... Agora é de boa, agora é de boa, agora é de boa. Rinaldinho, qual que é a sala da aula de monitoria? Parece que só veio a gente. Olha, eu não sei. Ou só veio a gente ou a gente pode estar atrasado. Deixa eu te perguntar, aula pra monitoria agora, você sabe qual que é a sala? Hoje eu descer pra sala 6, mas já tá um pouco atrasado. Sala 6, não sei. É uma atrasado já. Vamos, vamos logo, gente, vamos logo. Obrigado, viu? Água onde tem? Para, meu irmão, a gente tá atrasado pra aula. Anda, água você pega depois. Já fazem 6 anos que eu me formei. vários lugares da escola, mas querendo ou não, muita coisa mudou da época que eu formei pra agora. A sala 6 é perto da quadra. Ô, Nicolás, não atrasa não, mano. Anda. Você descobriu onde tem água. A sala 6 é aqui. Pede licença, pede licença. Licença, professora. Boa noite, gente. Vocês não estão um pouquinho atrasados pra aula, não? Começou, já tem 30 minutos, né? A culpa foi do Nicolás. Então vamos sentando, né? Já demoraram demais. Eu vou pra fundão. Eu vou pra fundão. Ô, gente, só tem a gente na sala. Ela vai perceber que a gente tá no fundo. Ai, tá bom. Eu formei tem muitos anos. Se eu precisar de alguma ajuda, você me passa a cola. Quanto que é 2x2? É 3? É 4! Ainda bem que você veio pra essa aula. Aula certa, matemática. Presta atenção. Se liga só nessa mochila nova que eu arrumei. Renato, quanto que é 4x2? É... Eu procurei essa aula de monitoria depois de tantos anos, depois de formado. Por que eu não lembro, professora? Ai, Larissa, você sabe responder? 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... 8. Parabéns, Larissa. Muito bem, acertou. Nicolás? Você está dormindo na aula de monitoria? Desculpe Desculpe É nove Bom, alunos, vocês já atrasaram demais, né? Então vamos, enfim, dar início à nossa monitoria Hoje nós vamos rever a tabuada Quem aí lembra da tabuada? Vamos descobrir Ai, tabuada Eu não lembro da tabuada, Larissa Você lembra de alguma coisa? Ai, óbvio que eu lembro, Arnaldinho Eu tirava dez em todas as aulas Você não sabe nem o português direito? Nossa, professor Eu atrasei, me desculpa Posso entrar? Brian? Arnaldinho É o Brian de 2017? Se for o mesmo Brian, ele era o terror da sala Você não tinha sido expulso? Não, professora, é que o diretor me deu uma segunda chance Ele falou que se eu pegasse todas as aulas de monitoria Eu lhe deixava estudar de novo Posso sentar? Vai, vai, senta logo que a aula já começou Valeu, professor E aí, tu pede? Você lembra de mim? Eu acho que é o mesmo Brian sim, gente Bom, alunos Agora eu vou escrever uma atividade no quadro Eu quero que todos vocês anotem E me entreguem no final da aula Porque vai valer 15 pontos Tá bom, professora Perfeito Matemática sempre foi minha pior matéria Ai, ô Brian Nicolas, você tá jogando bolinha no Brian? A próxima vez você vai pra diretoria, hein? Foi ele que jogou primeiro Demorou mais alguns minutos pra aula acabar E quando o sinal tocou Finalmente a nossa missão tava começando pra valer Finalmente a aula acabou Vou guardar agora o material pra não esquecer nada aqui Bom, gente Por hoje foi só Foi muito bom rever vocês E vocês estão liberados É, professora Obrigada pela aula Eu adorei Professor O Reinaldinho falou que vai continuar Nicolas Oi Vambora Esse Nicolas é um vacilão Eu vim de carro Tchau, professora Obrigado, viu? Beijo Beijo Bora, bora, bora Mas a gente tem que ir de um jeito mais aventureiro Para, Nicolas Você vai tomar advertência Você não pode pular isso Esqueceu Vamos rápido, Larissa Vamos rápido, Larissa Sabia que a noite a escola era de assombrada Para com isso, Nicolas Eu já vi fantasma no banheiro Para com isso Vamos esconder em algum lugar E esperar a professora ir embora Eu acho que se a gente chegar aqui na escada É o melhor lugar Porque a gente consegue ver a hora que ela passar pra ir embora Boa, boa Boa ideia Vem, Nicolas Vem Mas aí todo mundo vai estar vindo, Nicolas No meio da quadra Tirei de lá, tirei de lá Eu sabia que chamou o Nicolas pra essa missão Podia ser uma tarefa difícil É pra ficar escondido, Nicolas Vai rápido, vai rápido Não vem da quadra Não vai esconder isso, não Fica abaixado, fica abaixado Tá Fica de olho A professora e o Bahia saíram Será que não tem mais ninguém na escola? Eu acho que não tem mais ninguém O que é isso? Apagou as luzes Estão apagando todas as luzes É, agora são só as luzes automáticas Tipo essa Meu Deus, mano Quer dizer que a gente está sozinho? Quer dizer que a gente está sozinho Então a partir de agora A escola é nossa! E os fantasmas? Que fantasmas, Nicolas? Pelo amor de Deus Vamos dar um jeito de procurar A fonte de energia geral Pra poder ligar as luzes principais Pelo que eu me lembro É aqui que a gente consegue ligar as luzes Acendeu a luz? Acendeu Agora que não tem mais ninguém na escola E as luzes acesas A gente pode fazer o que a gente quiser Aqui dentro Descer ou subir? Eu acho melhor A gente subir Porque lá em cima eu acho que tinha ping-pong Tinha mais espaço Lá em cima A gente tem essa sala de aula E eu já cansei de aula Tem videogame Tem? Vamos subir, vamos subir Bora, bora, bora Que isso, cara? Mesa de totó Mesa de ping-pong Que da hora X1 Eu e você no ping-pong No ping-pong? É, agora Mas e se tiver alguém aqui aí Vai escutar a gente com certeza Renato, todo mundo já foi embora As luzes estavam apagadas A gente que acendeu A escola é toda nossa Vamos jogar Ah, caramba! Demorou Ó, ó Eu lembro que eu era o rei disso aqui Na época da escola, hein? Ah, era nada Ó Ei, ó Ah Ah Você não é muito bom, hein? Forte Então vai você, irmã Ah, eu sou ótima O problema é que eu uso óculos E eu não trouxe Deixar minha mochila aqui Bora lá Pode ir Se eu enxergar a bolinha Ah Nossa Você mesmo, mano Vamos pro Totó Porque você e a Larissa São péssimos no ping-pong No Totó eu sou melhor, hein? Ah, não é Ó, vai lá Não é, não é Ó, ó, ó Ó Ê, ê Ê Ê Ê Reinaldo é O É O Niki Vai ao azul E tomou um gol Tomou um gol Ele pode ser bom no ping-pong No Totó, pai Vamos continuar jogando aqui Porque eu vou dar um cor no Nicolas Perdi umas 10 vezes pro Nicolas Acho que eu não nasci pra isso, não Eu não O O O O O O O O O Segurança noturno quase viu a gente Ai meu Deus E agora se a gente for descoberto Eu acho que ele não viu a gente Eu acho que ele só tava falando no radinho Porque realmente a gente assinou as luzes Vamos sair daqui Porque senão alguém vai ver a gente Vamos 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 Eu achei que não tinha mais ninguém na escola Foi por pouco, Reinaldo Vamos subir Porque eu acho que aqui é a área dos laboratórios Onde tem vários computadores Pelo que eu me lembre, Nicolas Aqui não vai ter ninguém Tá aceso, mas não tem ninguém Olha só Tudo escuro Tudo fechado, cara Tá trancado Tá trancado, velho Não, o que que tem aqui? Parece uma sala de comida É, não É, porque é a nossa sala de robótica, Larissa Eu achei que era uma mesa pra comer É, podia ser Uma forminha Eu acho que eu tenho comida aqui Sério? Uhum Ah, eu também trouxe um lanche Uai, então eu acho que dá pra gente fazer o nosso lanchinho aqui Ah, tem lanchinho E também tem suquinho Fernandão, eu trouxe, eu posso te dar Mas é R$6,90 no Pix Inclusive vai ser perto Ah, mano, pelo amor de Deus Ah, Larissa sabe dividir, né, Larissa? Tá, qual você quer? Pode escolher Eu vou querer o Dilma Todo esse rolê, mano, me deixou com fome Nosso lanchinho da madrugada na escola tá muito gostoso Ai, gente, eu preciso ir no banheiro Já vai arrumando tudo Porque quando eu voltar a gente arruma as coisas E pensa em um lugar pra gente dormir, beleza? Tá, vou arrumar bagunça aqui Se eu não me engano Era aqui o banheiro Ah, achei que eu ia embora, né, Nodinho? Cheguei na hora boa, pelo visto, lanchando O que você tá fazendo aqui? A escola já fechou Era pra você ter ido embora Eu te faço a mesma pergunta Por que vocês ainda estão aqui? E você não tá sozinho, não, né? Tá com mais alguns amigos? Eu tô com os meus amigos aqui, mas Não tem nada pra você, não É isso mesmo A gente tá acabando de lanchar E já estamos saindo A gente não quer incomodar A gente não quer confusão Se você não quiser confusão comigo Vai ter que me dar seu lanche todo O que é isso? Ele tá aqui, Arnaldo Não, não, não Ele pegou bem longe Como é que o Brian entrou aqui? Também não sei como é que ele entrou aqui Eu tô vendo um susto Ele tava no banheiro Agora, além de passar a noite com segurança aqui A gente ainda vai ter que passar a noite com o Brian Mas eu tive uma ideia Na época que eu estudava com o Brian Ele adorava bater tapão com as pessoas Você e o Luiz Bafo Bafo Era um dos poucos que conseguiu acabar com ele Tenta desafiar ele Peca a nossa comida de volta Eu vou fazer isso Vai lá Toma, Camila Arissa Vai lá Vai lá O Brian tá ali Eu não quero, Beca Eu só quero que você devolva a comida Que é nossa Ah, Tupete Por que que eu farei isso? Nunca foi tão fácil ganhar comida Pegar a comida dos colegas? Isso não é legal Era só você pedir que a gente te dava Eu tô aqui pra te fazer uma proposta Eu te desafio no Bafo Eu coloco até uma figurinha brilhante a mais Mas se eu te rapelar Você vai devolver a nossa comida E vai deixar a gente em paz Que Tupete? Uma figurinha brilhante E comida? Ah, eu aceito demais esse desafio Se eu ganhar de você no Bafo Eu quero que você prometa Que vai parar de pegar o lanche De todas as outras pessoas da escola Veremos Vamos começar já com 10 Vou casar as 10 e a brilhante Beleza, mas eu não vou casar nenhuma brilhante Eu quero um número ímpar Par Eu começo Vamos ver se você ainda lembra como faz isso, Tupetinho Eu nunca esqueci Você ainda é ruimzinho, viu? Não virou todas É minha vez Você deu sorte e virou algumas Eu virei apenas 8 Quero de novo Par Ímpar Eu começo Ah, nossa Como que eu errei o meu Bafo frioso? Eu não vou te perdoar Rapelado Eu queria essas figurinhas Agora vou ter que devolver a comida Não só devolver a comida, Brian Você me prometeu Que nunca mais ia pegar a comida de nenhum outro aluno Realmente Combinado é combinado Bom, Renaldão Depois de recuperar a nossa comida de volta A gente tinha mais uma missão Encontrar um lugar seguro pra passar a noite Vamos continuar subindo Porque tem mais laboratórios lá pra cima Que às vezes a gente consegue ir Algum laboratório com cimedital E se os meus dados passarem Eu acho que eu consigo abrir Algum laboratório pra gente passar a noite Eu acho que quando a gente acendeu as luzes Na escola A gente acendeu essas daqui também Porque tá tudo aceso E não tem ninguém aqui Renaldo Olha aqui Aqui é reconhecimento Olha, tá dando pra mim ver Vamos ver se o reconhecimento fácil Tá funcionando Deixa eu colocar a minha cara aqui Pessoa não cadastrada Calma, tem outra porta ali Tá conseguindo não? Meu dedo não, tenta a sua cara Deu certo Gente, abre Cara, eu lembro dessa sala Eu tava dentro dessa sala Quando o canal bateu um milhão de inscritos Você lembra que o professor colocou Em todos os computadores A contagem dos inscritos? Foi aqui, cara Foi aqui Eu acho que é por isso Que eu ia ter a minha A minha miobetria facial Arregistrada Ele guardou a sua Eu acho que aqui Sem sombra de dúvidas É o melhor lugar pra te dormir Como já tá muito tarde, mano Vamos procurar um cantinho pra dormir Ó, paredes Sempre é um bom lugar Porque aí tem um cantinho pra encostar Olha só, essa sala aqui Ela é meio curva Então esse canto aqui Não dá pra ver lá de fora Ah, é verdade Nesse cantinho aqui Se alguém passar por essa janela Transparente aqui Vai ver do lado de lá Mas quem tá nesse canto aqui Não dá pra ver Vamos então colocar essas coisas aqui Agora já são duas horas da manhã Vamos mudar a distração, tá bom? Porque amanhã cedo tem aula E a gente tem que levantar Antes da escola abrir Pra poder ir embora Boa noite, Lari Dorme com Deus Se ajeitem aí Daqui a pouquinho Os seguranças noturnos Vão passar e vão apagar Todas as luzes E eu acho que daqui Eles não vão ver a gente Ai, tomara que apague logo Porque eu não consigo dormir A luz acesa Olha isso, mano Essa luz aqui realmente Tá muito difícil Pra conseguir pegar no som Foi você, Reinaldo? Apagou Apagou O segurança tá passando Apagando as luzes Ele foi embora Gente, muito difícil Passar essa noite Nunca teve um Passar na noite tão difícil Boa noite, gente Qualquer coisa Eu volto com vocês No dia seguinte Caramba As luzes todas estão acesas Eu acho que não tava acesa Quando a gente foi dormir Já são sete horas da manhã Acorda, Nick Acorda Acorda, Nick Não grana São sete da manhã Acorda Ai, bom dia Pra você também Acorda Já são sete horas da manhã Era pra gente ter ido embora Seis e meia, Reinaldo Os alunos devem começar a chegar Os alunos devem começar a chegar Os alunos devem começar a chegar Nicolás Meu cobertor Que cobertor? Levanta A gente tem que sair Antes de alguém chegar na escola Mas já Já tem gente aqui Olha a luz acesa Ai, meu Deus Barra limpa, barra limpa Tem câmera Foi rápido Deixa eu bater É pra baixo Vai, vai, vai 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 A barra tá limpa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Realmente alguém cheia Deu que ia cortar Gente, gente, gente Conseguido Peraí Fala baixo Vamos gritar Só longe dessa escola É Passamos uma noite inteira Na escola que eu estudei Sem ser visto Deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa aqui nos comentários O próximo lugar Pra gente poder passar a noite Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON